Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte Estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game Mirror Mirror, Espelho Espelho Jogo esse onde a sinopse diz que encontrou uma garota que recém comprou o seu apartamento e se mudou pra lá E o que será que pode acontecer? O que será que tem nesse espelho? Bom, vamos descobrir agora, mas como você já sabe, apaguei as luzes, aumento o volume do headset debaixo da câmera Se puder deixar o seu like e se inscrever eu agradeço imensamente E sem mais delongas vamos dar Start the Game com essa música antiga mano Que música é essa véi? Espero que não tenha copyright Que coisa eu troco, mas eu acho que não vou precisar não, vamos ver Ó, barulho de busão Busão chegou, barulho de chave Descobri com a casa Nossa, tá precisando de um óleo hein Tá Eu achei que essas caixas nunca iam acabar Mas finalmente eu consegui tirar todas as caixas e desempacotei tudo na casa A minha própria casa, aí sim, parabéns pela aquisição Ó, é pequena mas é muito aconchegante E o preço tava ok O meu agente falou que foi a barganha do ano O que é bom porque eu demorei muito tempo pra conseguir juntar essa grana Então tá bom, que bom Ó lá, casinha nova Apezinho maneiro, ó Que isso Tá, eu vou desligar o rádio Mas ele ligou sozinho né mano, quando eu entrei Ele não tava ligado Bom Ah, eu tô morrendo de fome agora Depois de todo esse trabalho manual A melhor coisa seria comer uma bela pizza agora no jantar Então vamos comer uma bela pizza Inclusive tem uma pizza aqui Eu só não sei se ela já tava aqui antes Do morador anterior Mas eu acho que dá pra gente comer Mas antes de eu comer Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa casa Só pra gente ver rotas de fugas E possíveis locais de maldade Que essa casa nos oferece Aqui a gente abre Beleza Tem potoca? Não tem potoca Cara Isso aqui não tem como velho Essa banheira aqui Ela me lembra muito Resident Evil Mas enfim Opa, temos reflexo Olha, que da hora Temos um reflexo aqui Aqui é o espelho né O nome do jogo é espelho espelho Então provavelmente tem alguma coisa a ver com o espelho Tá Aqui tudo tranquilo né Um banheiro normal Aqui temos um quarto também Com péssimo gosto de quadros Por que que eu colocaria uma laranja e uma tangerina Ou uma mexerica e um limão Sei lá, o que que é isso aqui? Como é que se chama aí na cidade de vocês? Mexerica, tangerina, enfim É, essas frutas aí Tá Na parede né Ó Dá pra descansar também Temos aqui um closet Ok E aqui nós temos Um escritório Beleza Um telefone vermelho PCzinho Tudo tranquilo mano Por enquanto casinha Maneira Já tá tudo mobiliada Fogão de 45 bocas Vamos lá Vamos comer a pizza né Ah não, tem que sentar aqui Sentar pra comer Delícia Vamos lá que ela Caraca Acabou o cheddar pra tudo quanto é lado irmão Ok Mandamos a pizza sola Tudo tranquilidade Opa Pera aí Ah Quem que poderia ser? Eu não conheço ninguém por aqui ainda Hum Ok Vamos atender né Ah Um homem nervoso Estava em frente à porta Ele estava suando Na sua testa Estava com marcas de suor Na testa Ok Um homem nervoso Na porta Ah Ei Prazer em conhecê-lo Eu sou o Charles Eu vivo aqui Eu moro aqui do outro lado da rua Hum Ah Eu sou a Emily Eu acabei de me mudar hoje Desculpa pela bagunça Eu não esperava Visitantes tão cedo Tá nem tão bagunçado assim É O cara tá extremamente nervoso Ah Beleza Ah Eu vi você comendo o jantar pela janela E eu pensei em falar oi Como assim você viu comendo o jantar pela janela irmão? Você tá me espionando é isso mesmo? Ah Os seus olhos me evitavam de forma muito nervosa Parecia que ele tava olhando alguma coisa atrás de mim Hum Você mora aqui sozinha? Porra Charles Aí você Pô Ai Charles Pô Charles Aí você vai me obrigar a meter uma glock na tua cara Ah Tá Eu gemi internamente Será que o meu vizinho é um lunático, um bizarro? Eu comprei esse lugar Beleza Ah Como é que é o nome em português? É o O cara que te vende a casa O corretor O corretor de imóveis falou sobre o morador anterior Morador anterior? Eu não me lembro disso Ah Antes que ele responda O Charles começou a ficar pálido Ah Deixa quieto Deixa quieto Desculpa Eu esqueci uma coisa em casa E correu Tá Por que Charles Tava tão nervoso? Pera aí Que diabos tá acontecendo aqui? Ele tava me observando pela janela Pois é Foi o que eu falei Como assim, mano? Ah, tá Beleza Eu só quero relaxar um pouco no sofá hoje à noite É E deixa esse vizinho estranho pra lá Eu vou assistir um pouco de TV E pela manhã eu vou comprar umas cortinas Tá bom Bem específico, né? Tá Então supostamente ele tava observando a gente daqui Que eu acho que é o único ângulo Ah, talvez daqui também, ó Tem dois ângulos aqui que daria pra ver Então não é um apartamento, né? Isso aqui é uma casa Eu achei que era um AP Mas beleza Ah Tem um vizinho estranho Ele tava extremamente nervoso Fazendo perguntas esquisitas Mas Enfim Ah Assisti TV, né? Então provavelmente é só a gente sentar aqui Deixa eu só dar uma olhada rápida na casa Porque ele tava olhando Pra trás de mim Né? Pelo menos foi o que disse ali Eu tô com um pouco de cagaço desse espelho Olha, mano O ângulo desse espelho É muita maldade que dá pra ver daqui, hein? Tá Nossa, eu achei que tinha alguma coisa atrás da porta, velho Na moral Tá, deixa eu ver o closet aqui Esse closet também Ele me parece bem suspeito Nossa, dá pra gente entrar dentro dele Ok Eu acho que vou manter ele fechado Vamos manter todas as portas fechadas Porque se alguma coisa abrir A gente sabe que abriu Dá mais uma olhada aqui Aqui tem um armário também Que eu não tinha anotado Ok Vamos ver a TV, então Vamos lá Tá estranho Vizinhança estranha Já não gostei Pior coisa, mano É você se mudar pra um lugar E já ter coisa esquisita rolando Nossa, que programa é esse, tia? Que você tá vendo Tá, esse ângulo aqui é bizarro, hein? Tá, eu tô sentindo Eu ia falar Eu tô sentindo que tem alguma coisa me observando Mas O telefone tá tocando Arul Quero levantar Ah Qual é? Alguém me ligando uma hora dessa? Pois é, mano Alguém te ligando uma hora dessa? Primeiro um vizinho estranho Agora uma ligação estranha Tá Vamos atender o telefone Que isso? Que telefone estranho Eu quero ver você Tá falando Eu quero ver você Ah Será que é aquele cara Que tava suando O Charles? Será que é ele que tá me ligando agora? Ah, esquece Vai, eu lido com ele amanhã Eita, poxa Que isso? Charles? Que diabos? Eu acho que Que não era ele no telefone Deus Essa vizinhança inteira Tá cheia de malucos É Tá cheia de malucos estranhos Aparentemente Beleza Não era o Charles Mas por que o Charles Tava na minha janela Dando um jump scare em mim? Não sei Enfim A voz dizia Eu quero ver você Ah Eu tô tão cansada Eu acho que eu vou dormir Eu tenho que escovar meus dentes E lavar o meu rosto Antes disso Tá E eu tô bem no cagaço Desse espelho aqui Porque O jogo se chama Espelho, espelho Tem um espelho E tem ângulos bizarros Pra ver Mas enfim Vamos lá Ah, botão pra abrir Ok Temos aqui Medicamentos Uma escova Fio dental E aqui Tô a nossa pasta Nossa, essa fechadinha ali De espelho Vai ter maldade, não vai? Ó Deu aquela escovada Papapá Lá atrás Molar Pré-molar Canino Pô Já foi Tá De volta para sua casa Escova de dentes Ota poxa Não consigo fazer nada Tô travado Meu Deus Que isso O que foi isso? Eu tô vendo coisas Não moça Você não tá vendo coisas Tinha um cara inteiro Completo Atrás de você Como assim você tá vendo coisas? Ah Eu tenho que lavar meu rosto E dormir Moça Tinha um palhaço Sei lá Atrás de você Moça Como assim? Se você tivesse visto um vulto Ou qualquer parada simples Mas não Tinha um cara ali inteiro Ali, mano Ela vai lavar o rosto Tá Pega o sabão Não Nossa Tá subindo uma fumaça Extremamente Oportuna Para bloquear A minha visão do espelho Olha só Limpar o espelho Vai dar merda Com certeza Olha só Olha só Olha só Moça Moça Se mexe Peraí gente Apertei o botão errado aqui Dei um alt tab Sem querer Ok Ok Eu devo estar exausta Eu tô vendo coisas Será que não? Ah Ah Dane-se essa noite esquisita Hora de dormir Moça Não é dormir Moça Um cara Ele te abraçou Ele pegou na sua cintura Moça Você tá louca Como assim dormir Velho Como assim dormir Que mané dormir O que Você é louca Mano Tá Nossa Essa plantinha Hein Ela não durmiu Ela desmaiou Mano Na cama Ela foi dormir Tranquilona Cara Ela literalmente Viu o cara Abraçando ela No espelho E foi dormir Com toda a tranquilidade Do mundo Esse é um alto nível De cansaço Espaço para se levantar Ok Tem uma orbe de luz No meu quarto Beleza Ótimo E eu vou seguir A orbe de luz Dá pra pegar? Não A orbe de luz Tá me levando pro banheiro Lugar que eu não quero ir Né? Porque o banheiro Tá tendo maldades Acontecendo ali Pô Orbe de luz Tá E aí A orbe de luz Foi pra dentro Que é o meu reflexo Isso aí Eita Poxa Meu Deus Morri? Calma aí Ai Que estranho Que pesadelo estranho Espera Espera Que barulho de batidas São essas? Tá Então era um pesadelo Beleza Não tenho lanterna Mania nossa De jogo de terror Ter lanterna Dentro de casa Mas enfim Tá E o barulho Tá vindo Do banheiro De novo Não Cara Tá vindo do banheiro De novo Ai Beleza Deve ser só A dobradiça Que tá velha Eu acho que eu vou chamar O faz tudo Amanhã de manhã Tá Enquanto eu tô aqui Eu preciso Usar o banheiro Não Pô moça Burra Caramba Velho Tá Ah Usar o banheiro De potoca Tá Eita Poxa Ó Olha lá É outro sonho Ô meu Deus Acorde Emily Isso é só um outro sonho Então acorda Emily Por favor Tá Eu posso me levantar Me levantei Ai caramba Finalmente Caraca Isso é creepy demais Eita poxa Eita poxa Abre Emily Nossa Isso é creepyzaço Vem Eu posso ir embora Ai meu Deus Ele veio Ai nossa Nossa velho Ai meu Deus Pegou Nossa Que bicho creepy Mano É creepy Mas no ataque É engraçado Espera Onde eu estou Ih rapaz Acho que eu tô dentro do espelho Hein Ih rapaz Ele me levou pro mundo do espelho Mano Ó Tem outra pessoa ali ó Eita Poxa Jill Valentine mano Depois vocês querem que tudo não me lembre Resident Evil Aí ó A Jill Ah Olá Olá Você pode me ouvir? Por favor me tire daqui A Emily tá falando pra essa moça ali né Moça Valentine E a mulher tá se pinteando Tá de boa Eita Nossa Cheguei a solucar Hã Tá Ele prendeu a gente no mundo do espelho e saiu É isso Acabou Ah Tá galera É o seguinte Vamos lá Vamos ver se eu entendi É uma criatura do espelho Né Uma entidade Que tava querendo Pelo que eu entendi Se libertar Né E a gente burro pra caramba Narcisista E extremamente Tá o jogo travou Extremamente vaidoso É Ficamos utilizando o espelho O tempo todo O que atraiu a entidade para fora Eu acho que é isso né Ou vocês entenderam alguma coisa mais profunda Porque sempre que eu entendo alguma coisa do jogo Vem alguém e comenta Um texto de mais ou menos 745 linhas Que explica tudo o que aconteceu E que eu entendi tudo errado Se você é esse cara Comenta aqui agora Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam sempre de conferir aqui no canal Eu sempre tô postando vídeo Às vezes vocês falam que o YouTube não notifica Então abre aqui a aba Vídeos do canal Que vai ter todos os vídeos recentes Tá bom Então eu tô sempre postando aqui pra vocês E não se esqueçam também de colocar O Ayla Na lista de desejos da Steam Tá galera Isso é extremamente importante Para que o jogo tenha sucesso na Steam E vocês podem ajudar É de graça Tá bom Eu agradeço demais Inclusive todo mundo que já botou Já tem bastante gente Mas a nossa meta ainda não chegou Então se vocês puderem colocar o Ayla Na lista de desejos da Steam Eu agradeço demais Tá bom Eu vou deixar o link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado E é isso galera Muito obrigado por vocês terem assistido Se puder deixar o seu like Se inscrever Eu agradeço E até a próxima aí Valeu E até a próxima